Bom, galera, hoje eu vou apresentar para vocês aqui no canal as melhores funções da One UI 4.1, que tá bem bacana. Então, se você quer conhecer todas essas novidades, eu recomendo que você não pule o vídeo, assiste aí até o final, que você não vai se arrepender, porque a One UI 4.1 tem bastante novidade legal que você precisa conhecer. Bom, galera, a primeira novidade que eu quero mostrar para vocês é que agora, aqui no calendário, você consegue marcar os seus eventos utilizando emojis, adesivos e também stickers. Olha só que legal. Para fazer isso é muito simples, é só você selecionar o dia aqui no calendário e aí aqui na parte de baixo já vai aparecer toque acima para adicionar um stick para esse dia. Então, é só você tocar, aqui vai aparecer os recentes que eu utilizei. Então, suponhamos que no dia 28 eu preciso ir para o aniversário de um colega meu. Então, eu vou selecionar o emoji, já foi adicionado aqui. Então, quando eu abrir o calendário, o emoji já vai estar aqui no dia que eu preciso ir para esse evento. Se você clicar, você vai ver também aqui o emoji, tá? Eu gostei dessa novidade aqui, espero que vocês tenham gostado também. Bom, clicando no dia do evento, você consegue colocar aqui um título, eu vou colocar aqui live e também você consegue colocar mais informações aqui para você lembrar aí que você tem que ir para esse evento. Logo depois é só você salvar aqui. E aí, quando você abrir o calendário, né? Já vai aparecer aqui o evento que você precisa ir. Quando você arrastar aqui, você vai ver também aqui o emoji, né? O adesivo que você colocou nesse dia aí, que você precisa comparecer nesse evento. Eu gostei dessa novidade. Olha só que novidade bacana, pessoal. Quando você pressiona aqui na tela do celular e vem na opção de papel de parede, agora a gente tem esse novo recurso de paleta de cores. Quando você acessa, aqui você tem cinco opções de paleta de cores. Então, quando você escolhe, aqui na parte de cima vai mostrar esse preview, dizendo para você como vai ficar o seu celular com essa paleta de cores. E ainda você pode definir também essa paleta de cores aí que você escolheu para os ícones do aplicativo. Eu não curti muito, mas eu vou deixar aqui marcado e vou aplicar para mostrar para vocês como vai ficar aqui os ícones, né? Olha só como ficou aqui. Alguns ícones mudaram de cor, como vocês viram aí, mas eu não curti aqui essa paleta de cores nos ícones. Então, eu vou voltar aqui na opção de paleta de cores e vou desmarcar essa opção aqui e vou aplicar essa cor. E vai ficar assim, pessoal. Olha só a minha barra de notificação. Já mudou aqui, né? As cores aqui, tá? Como vocês estão vendo. E aí também vai mudar algumas cores nas configurações aqui do nosso celular, tá, pessoal? Como vocês viram lá no preview, né? Vai ficar assim como está mostrando aqui no preview. Então, você pode escolher qualquer uma dessas paletas e se você quiser, você pode ainda aplicar também essa paleta de cores aí nos ícones dos aplicativos. Bom, galera, tivemos aqui uma melhoria bem significativa nas configurações de RAM+. Aquela opção que te permite aumentar a memória RAM do seu celular usando a memória interna do seu aparelho. Olha só como ficou bacana esse menu. Acesse aí as configurações do seu celular e venha até a opção de assistência do aparelho e bateria. Acessando essa opção, você vai ver aqui a opção de memória. Você clica e olha só o que a gente encontra aqui. A opção de RAM+. Então, acessando agora, você vai ver logo de cara que não está mais limitado ali a 2 GB, a 4 GB, né? Eu posso aumentar a memória do meu celular até 8 GB, né? A memória RAM aqui do meu dispositivo. Então, como eu falei para vocês, ele pega ali da memória interna do seu celular e joga para a memória RAM, né? Assim você vai poder deixar mais aplicativos abertos, né? Então, se você não estiver se sentindo confortável aí com a quantidade de memória RAM que você está utilizando aí no seu celular, você pode vir aqui e aumentar. Como o meu celular está rodando perfeito aqui com 4 GB de memória RAM, eu vou deixar assim mesmo. Mas, como eu falei, se você quiser, você pode aumentar aqui. Então, é só você marcar aqui a quantidade de memória RAM que você quer e aí você vai reiniciar o seu aparelho aí. Quando ele ligar, já vai estar com esse tanto aí, né? Que você escolheu de memória RAM. Bom, se você gosta de jogar aí no seu celular, você também vai gostar dessa novidade bem legal que eu vou mostrar para vocês agora que te permite aumentar a taxa de atualização, né? Fazendo isso, você vai deixar aí as suas jogatinas muito mais fluídas. Bom, para fazer isso é muito simples. Você vai vir aqui na gaveta de aplicativos e vai procurar o app Game Lounge. Entrando nele, você tem aqui a opção de mais. E aí você clica e vem aqui até Game Boosting. E olha só a novidade aqui, pessoal. Taxa de atualização. Aqui você tem três opções de taxa de atualização, né? Pelo menos no meu celular aparece três opções aqui, tá, pessoal? Vai depender aí do seu aparelho, é claro. Então, aqui a gente tem 48 Hz, 60 Hz e 120 Hz. Então, aqui você pode aumentar a taxa de atualização e aí você vai deixar o seu celular muito mais fluído. Olha só como fica bem mais rápido aqui a fluidez do celular, né, pessoal? Então, fica bem bacana mesmo, ó. Bem mais rápido aqui o aparelho. Então, se você gosta de jogar, é só ir ali e aumentar a taxa de atualização. E temos também aqui uma opção que é importante mostrar para vocês, que é a opção de otimização do jogo, que eu acredito que não é uma novidade. Eu acho que eu já vi essa opção aqui em versões anteriores. Aqui eu deixo em performance para ter uma jogatina melhorada aqui no meu celular. Mas, é claro, isso aqui consome mais bateria. Se você quer economizar mais bateria, você pode deixar em padrão ou em economia da bateria. Vale a pena deixar bem claro para vocês também que se você aumentar aqui a taxa de atualização, vai consumir mais energia do seu celular. Então, a sua bateria vai descarregar mais rápido. Temos agora uma nova ferramenta no editor de fotos da galeria Samsung, que remove as manchas do seu rosto. Sabe quando você tira uma foto e aí aparece aquela manchinha indesejada? Pois é, tem como você remover. Para isso, é muito simples. É só você clicar aqui no lápis. Logo depois, você vai vir aqui nos três pontinhos e vai vir aqui nessa opção de efeitos faciais. Clicando nessa opção, você vai arrastar tudo para o lado até chegar nesse rostinho aqui que aparece 25% aqui, né? Isso aqui você pode aumentar e deixar o nível que você quiser. Vou deixar aqui em 28%. E aí, logo depois, é só você clicar aqui na mancha aqui na sua foto, né? No seu rosto. E aí, pessoal, ele vai removendo a mancha, tá? Realmente funciona. Eu já testei e gostei aqui dessa nova ferramenta. Logo depois de ter removido a mancha, é só você dar OK aqui embaixo e salvar aqui na parte de cima. Esse novo recurso que eu vou mostrar para vocês agora vai te ajudar quando você estiver utilizando o modo tela dividida. Olha só como esse recurso vai funcionar. Eu vou abrir aqui a calculadora no modo tela dividida e também o relógio, tá, pessoal? Como vocês estão vendo, eu tenho aqui dois aplicativos abertos na tela do meu celular. Então, o que acontece aqui? A barra de status que aparece aqui em cima com hora, notificação, acaba ocupando um pouco de espaço e também a barra de navegação aqui embaixo, né, pessoal? Aqui é porque eu estou usando os gestos, mas você que usa os botões vai ocupar bastante espaço aqui da tela dos aplicativos que você colocou aqui no modo tela dividida. Então, esse recurso é para ocultar aqui a barra de status que aparece aqui na parte de cima e também a barra de navegação, né? Para você ver mais da tela aí dos aplicativos que você colocou aqui no modo tela dividida. Como usar esse recurso? É muito simples. Você vai vir aqui em configurações. Aqui nas configurações, você vai procurar a opção de recursos avançados e aqui você vai encontrar essa opção aqui, tá? Então, é só você clicar e aí você vai marcar essa caixinha aqui. A partir de agora, quando você usar aqui o modo tela dividida, olha só o que acontece. Sumiu aqui a barra de status e também a barra de navegação. Então, agora eu vou ter muito mais espaço aqui, né, usando o modo tela dividida. Para você ver a barra de status ou a barra de navegação, é só você arrastar aqui, ó, de baixo para cima, tanto faz. Se você arrastar aqui de cima para baixo, vai aparecer a barra de status. E se você arrastar de baixo para cima, vai aparecer aqui a barra de navegação para você. Aqui, eu recomendo que você ative também esse recurso aqui de múltiplas janelas para todos os apps. Olha só o que diz aqui na parte de baixo. Permite que todos os aplicativos sejam abertos na exibição pull-up ou tela dividida. Inclusive, os aplicativos que não foram projetados para esses layouts. Então, aquele aplicativo que não é compatível com a tela dividida, né, ou com os pull-ups, vão se tornar compatíveis. É como se fosse isso. Então, o Instagram, que você não consegue abrir ele na tela dividida, você vai conseguir abrir ele. Deixa eu ver aqui, porque agora eu tentei abrir ele aqui na tela dividida e eu não consegui, tá, pessoal? Vamos ver se vai dar certo agora. Realmente funciona, pessoal. Agora há pouco, eu tentei abrir aqui o Instagram em tela dividida e eu não consegui. Agora, após ter ativado aí o recurso, eu consegui aqui abrir o Instagram em tela dividida. Então, você pode ativar esse recurso aí bem legal também nas configurações de múltiplas janelas para todos os apps. Agora, vamos conseguir gravar vídeos e capturar fotos utilizando qualquer uma das câmeras traseiras, tá, pessoal? E ainda você consegue fazer aqui algumas alterações no modo profissional e também alterar aqui a câmera. Então, se você quiser gravar aqui com a câmera panorâmica, né, que é um pouco mais fechada, é só você alterar aqui. Se você quiser utilizar a câmera ultra panorâmica, você também consegue. É claro que aqui o meu celular só tem duas câmeras. Se o seu celular tiver três, você vai conseguir utilizar qualquer uma das três câmeras aí no modo profissional, tanto para vídeo, quanto para foto. Como vocês estão vendo aqui, eu consigo também alterar aqui entre as câmeras aqui também no modo profissional para capturar fotos. Então, essa daqui é uma novidade bem legal também, né, que te dá a opção aí de alterar a câmera. Outra novidade bem legal aqui da câmera fica aqui em visão do diretor. Então, aqui você consegue gravar com a câmera frontal e também com a câmera traseira ao mesmo tempo, como vocês estão vendo aqui. E ainda você consegue alterar aqui a câmera traseira, tá? Se você quiser utilizar a câmera mais aberta, você clica aqui. Se você quiser utilizar a câmera mais fechada, você tem aqui essas duas opções. E ainda você consegue alterar aqui, né, o vídeo da câmera frontal. Clicando aqui na parte de cima, você tem aqui alguns formatos para você escolher. Olha só que bacana. Alterei aqui o formato. A câmera traseira está aparecendo aqui na parte de cima e a câmera frontal está aparecendo aqui na parte de baixo. E aqui também eu consigo alterar aqui a câmera traseira. Clicando aqui, a gente também tem esse formato aqui, tá, pessoal? Você pode escolher para gravar aí só com a câmera traseira. Se você quiser voltar, é só você clicar aqui em qualquer uma dessas opções e aí já vai voltar a filmar aqui com as duas câmeras. E aí, se você quiser salvar, né, o vídeo da câmera frontal separado do vídeo da câmera traseira, é só você clicar aqui nessa setinha e aí vai salvar os dois separados para você fazer uma edição aí, né? Você pode colocar onde você quiser. Mas eu acho um pouco até desnecessário, né? Sendo que aqui você pode escolher o lugar, você pode clicar aqui, ó, para aumentar o tamanho da tela, tá? Então, você consegue fazer aqui essas alterações bem legais aí para gravar os seus stories, os seus vídeos. Bom, a novidade que não chegou para mim foi os widgets inteligentes. Quando você pressiona aí na tela do seu celular, vai aparecer aqui a opção de widgets. Então, dá uma olhada aí para ver se tem aqui na parte de cima widgets inteligentes, que te permite usar um grupo de widgets, né? No lugar de você colocar ali só um na sua tela, ali você vai ter um grupo em um único widget. Então, quando você for passando, vai ter ali os seus widgets favoritos, pessoal, sem ocupar muito espaço na sua tela. Infelizmente, não vai dar para mostrar esse recurso para vocês, porque não chegou aqui para mim. Mas se chegou aí para você, deixa aí nos comentários. E aí, galera, quais foram as funções que vocês mais gostaram? Eu gostei muito da função ali de RAM Plus e também da paleta de cores, né? Que dá para fazer uma personalização bem legal no celular. Mas deixa aí quais foram as funções que você mais curtiu. O seu feedback é muito importante nesse vídeo. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like me incentiva a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal para vocês. E se você é novo aqui, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos do canal. E não sai do canal ainda, porque aqui tem mais dicas aí que você precisa conferir. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.